Fala galera, beleza? Airdrops QB aí, canal do YouTube patrocinando pra vocês Um zen, mano, dá uma olhada aí Tá valendo coisa de 500 reais pra vocês Basta entrar no canal do YouTube Se cadastrar, printar a tela E se inscrever no formulário Que tá na descrição dos vídeos mais atuais aí do canal Quem quer ter essa chance Bora lá fazer, mano Além disso, eu ainda tenho aqui, ó Deixa eu mostrar pra vocês aqui Eu tenho uma planilha em todas as descrições do vídeo Em que eu tenho sorteio aqui, por exemplo, da giveaway Que é o que eu tô mostrando pra vocês, né Da zen, moeda zen E esse mic 3 aqui, ó Dois sorteios na capa de entrada do listão Vamos participar Tem outras opções aqui também Dentro do menu que mostram pra vocês Algumas exchanges que eu estou atualizando Carteiras de troca Swaps de troca E, mano, é muita coisa pra vocês, velho Vamos participar aí Que tem coisa valendo a pena aí E 90% das coisas é tudo de graça Porque são airdrops Você não tem que investir nada Beleza? Aquele abraço Se inscreve no meu canal E fui! Valeu! E aí Obrigado.